Bom dia, meus amigos. Estamos chegando ao fim da campanha e estou prestes a sair para as ruas para fazer panfletagem aqui em Copacabana. Mas eu queria vir, antes disso, fazer um novo apelo a todos os eleitores, a todos os filiados e, dessa vez, aos candidatos pelo Partido Novo. Você, que é candidato pelo Partido Novo nessas próximas eleições, você tem uma responsabilidade especial. Você pode não me conhecer. Muita gente não me conhece. O meu nome é Roberto Mota e eu criei o Partido Novo junto com João Amoedo. Nós começamos esse processo de criação em 2007, fazendo reuniões, coletando assinaturas. Mas, muito tempo depois, o Partido foi formalmente criado por 181 fundadores. Ele foi fundado. Quem estava no Partido Novo naquela época, muita gente saiu já, se lembra de mim. Eu fui responsável por trazer centenas de pessoas para o Partido Novo. Então, é com essa história que eu venho aqui pedir a vocês. Se você é candidato pelo Partido Novo, você tem agora uma responsabilidade enorme sobre os seus ombros. Apoie Jair Bolsonaro. Declare o seu voto a Jair Bolsonaro. Não tenha medo, não se intimide, coloque o projeto de um país acima do projeto de um partido, acima do projeto de uma candidatura que não vai chegar a lugar nenhum. Infelizmente, é essa a realidade. A realidade da política não é aquela que a gente planeja nos gabinetes refrigerados. Nós temos que entender a realidade do Brasil nesse momento. Nós temos que entender a realidade das ruas. O fenômeno que acontece no Brasil neste momento é um fenômeno único. Nós temos um candidato que não tem nenhum recurso, nenhum acesso às mídias, que está lutando contra todo o mecanismo. Contra ele estão perfilados políticos poderosíssimos que contam com máquinas de governo, que contam com fortunas, que contam com o maior esquema de corrupção da história do Brasil. A quantidade de dinheiro que saiu do Brasil para ditaduras, para as contas no exterior, e que agora está voltando, são bilhões. Esse dinheiro está sendo usado para montar uma máquina de assassinar reputação, para impedir Jair Bolsonaro de ser o próximo presidente da República. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos assistir neutros ao que está acontecendo. Vocês, que se candidataram pelo Partido Novo, um partido que promete uma nova política, que promete uma política que não é guiada por interesses pessoais, uma política que não é guiada por interesses financeiros, vocês, mais do que ninguém, têm a responsabilidade moral agora de declarar o seu apoio ao Jair Bolsonaro. Eu faço uma convocação para você. Eu conheço alguns de vocês pessoalmente. Vários de vocês vieram conversar comigo, sempre de uma forma não muito pública, porque tem muita gente ainda no Partido Novo que tem problemas com gente que conversa comigo, porque eu sou um crítico de tudo que está errado e critico mesmo. E como eu fui um dos dois criadores, eu tenho, sim, uma posição diferente para olhar para o que está acontecendo e apontar os erros no caminho. Um dos erros que está sendo cometido agora é um erro gravíssimo, é um erro histórico, esse erro vai ficar gravado na história e ele pode ter consequências graves. Insistir em uma candidatura presidencial própria que tem chance zero de viabilidade só pode ser duas coisas. Ou um erro monstruoso de cálculo, de entendimento da realidade, se alguém ainda acredita que uma candidatura própria vai ter alguma chance de vencer as eleições, saindo de 2%, de 3%, de 1% para 30%, essa pessoa está desconectada da realidade. Então, uma opção é essa. A outra opção é uma escolha deliberada por um caminho que não tem nenhum outro objetivo a não ser engrandecer, enaltecer o nome do candidato. Meus amigos, não é a hora disso. Inúmeras pessoas por todo este Brasil estão sacrificando as suas profissões, sacrificando as suas vidas, correndo risco de vida para, nesse momento, ajudar a decidir essa eleição. No primeiro turno, essa eleição tem que ser e vai ser decidida no domingo que vem. Eu estou em campanha para deputado federal, aqui no Rio de Janeiro. Tenho colocado essa campanha em segundo plano para fazer campanha para Jair Bolsonaro. No sábado passado, um dos integrantes da minha equipe voltava de uma manifestação de apoio ao Jair Bolsonaro no metrô, quando foi encurralado por um bando de pessoas, aquelas pessoas amorosas, fofas, da esquerda, que estavam voltando da manifestação do ele não. Esse grupo, essa multidão, encurralou o rapaz de 19 anos e deu para ele uma escolha. Ou tira a camiseta do Jair Bolsonaro, ou o apanha. Este é o Brasil que está sendo decidido. Esse projeto do Brasil é o projeto do senhor Lula, o presidiário condenado em todas as instâncias. Meus amigos, parem para pensar onde nós estamos nesse momento. Eu convoco você, que é candidato pelo Partido Novo. Eu convoco você, que leu aqueles princípios, que leu os ideais, que se comprometeu com essa nova forma de fazer política, que se comprometeu com uma forma de fazer política que não é um projeto pessoal. Eu quero que você pare e se pergunte qual é o sentido de você declarar qualquer voto nesse domingo que não seja no Jair Bolsonaro. Eu lembro a você que no país do Haddad não existirá Partido Novo. Aliás, no país do Haddad não existirá nenhum outro partido que não seja o PT. Eu quero lembrar você de novo, nunca é demais nós lembrarmos esse fato. Eu quero lembrar a você, que é apoiador do Partido Novo, que é eleitor do Partido Novo, que é fã do Partido Novo, que eu ajudei a criar. Eu quero lembrar a você, que é candidato, que Jair Bolsonaro sofreu um atentado terrorista. Jair Bolsonaro levou uma facada. Ele poderia ter levado um tiro, poderia ter sido a explosão de uma bomba. pense na gravidade do que aconteceu. Pense na leviandade, na superficialidade com que esse fato gravíssimo foi tratado e continua sendo tratado pela mídia. Tudo continuou como se nada tivesse acontecido. Pense que esse ato de violência poderia ter sido praticado, esse crime, esse atentado, poderia ter sido praticado contra qualquer um dos candidatos à presidência. Poderia ter sido provocado, poderia ter sido praticado contra qualquer um dos candidatos a deputado federal, a senador. Esse ato introduziu na prática política brasileira um componente de criminalidade, de gangsterismo, de terrorismo gravíssimo. A sociedade brasileira precisa se unir em torno de um único projeto democrático que coloque o Brasil de volta na rota de onde ele saiu muitos anos atrás, quando nós passamos a ser dominados por essa quadrilha chamada PT. Esse é o projeto que deve nos unir, meus amigos. Esse é o único projeto viável. O Jair Bolsonaro não fabricou uma candidatura. Ele não contratou um marqueteiro usando 200, 300, 600 milhões de reais, como na delação do Palocci ficou constatado que custaram as campanhas da Dilma. Uma custou 600, a outra custou 800 milhões. O Jair Bolsonaro não gastou quase nada porque é o povo que está gastado. São as pessoas que estão comprando as camisetas do Jair Bolsonaro. Eu estive em comícios em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo, em Copacabana, em todo lugar. O movimento é orgânico, é um anseio legítimo da sociedade. Nós não podemos correr o risco de ter um representante de um presidiário na presidência da República. Se isso acontecer, será o fim do Brasil como nós conhecemos. Então, eu venho fazer este pedido para você. Dessa vez, especialmente para você que é candidato pelo Partido Novo. Faça valer o seu compromisso com os ideais e princípios do partido ao qual você pertence, que foi criado para ter uma prática política diferente de todos os outros. E o principal dessa prática política é que a função da candidatura é servir à sociedade, é servir ao Brasil. Eu peço a você, candidato do Partido Novo, que não tenha medo de expressar a sua opinião. Não se deixe intimidar, não se deixe é acovardar. Esse é o momento de você colocar publicamente o seu apoio ao Jair Bolsonaro. Todos nós temos um preço a pagar por nossa opinião. Eu não sei qual vai ser o preço que você vai pagar candidato do Partido Novo se você agora expressar o seu apoio ao Jair Bolsonaro e pedir votos para ele. Mas eu sei qual é o preço que você vai pagar, que nós todos vamos pagar se Haddad ganhar as eleições no domingo. quem tem casa em Lisboa, quem tem apartamento nos Estados Unidos, quem tem jatinho próprio, não tem problema nenhum. Em questão de horas, está fora do Brasil, está morando em outro lugar. Mas eu, você, que não temos nenhum lugar para onde correr, eu e você que temos família, que temos filhos em escolas, que temos empregos, que temos contas para pagar no final do mês, que temos muitos amigos que vão sofrer, não podemos correr esse risco. Então, eu venho fazer este pedido para você que é candidato pelo Partido Novo, apoie Jair Bolsonaro e declare esse apoio agora na sua página do Facebook, mude o seu banner no Instagram, no Twitter, diga, eu sou do Partido Novo, mas eu vou votar no Jair Bolsonaro e peço o voto para o Jair Bolsonaro. Nós vamos ter uma vitória esmagadora nesse domingo. Você não pode perder esse momento da história. Pense bem como é que você vai explicar para os seus filhos, para os seus eleitores, que no momento mais crítico da história do Brasil, você tomou a decisão que era conveniente, porque você estava intimidado. Isso não pode acontecer. Eu conto com o seu comprometimento, eu conto com a sua coragem, eu conto com a sua decisão. Declare agora apoio ao Jair Bolsonaro. Essa é a única atitude coerente com os princípios e ideais que guiaram a criação do Partido Novo. O projeto mais importante nesse momento é o projeto de um país seguro e próspero, onde nós não sejamos dominados pela tirania totalitária da esquerda. Esse é o projeto que tem que unir a todos os brasileiros de bem. Não importa a que partido você pertence, não importa qual é a cor da camiseta que você usa na rua. Nesse momento, nós todos temos que nos unir em torno daquele que conseguiu, como ninguém, depois de muito tempo, quebrar o monopólio totalitário da esquerda. E essa pessoa é Jair Bolsonaro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL